o dia 31 de junho xiu noturno tá nervoso cantando sem parar soltei a fêmea ela tá solta do lado ali na rua daqui a pouco ela vem aí se gostou curta e compartilhe deixe seu like aperta o sininho para se inscrever no canal aí o xiu tá ativado bater na asa top dos tops xiu 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 Vezio canto demais Valeu, curta, compartilhe, deixe seu like aí Para o vídeo para não ficar muito grande